Eu tava tão certo quando eu decidi Pedir a sua mão foi a maior besteira que eu fiz E inocente eu fui, mas sabia o que estava por vir Pai de cinco mil reais foi o que eu gastei Desde tarde alianças eu me dividei Cacelei a palhaçada toda no cartão E agora eu tô pagando é com a solidão Vou derreter essa aliança, vou tomar tudo de cachaça Pra ver que faça, me desculpa essa dor Eu vou derreter essa aliança, vou tomar tudo de cachaça Pra ver que faça, me desculpa essa dor Eu vou fazer logo quando tudo der Já que eu não tenho mais amor Só quem tem coragem de entre a aliança, levanta a mãozinha e deixa eu ver Só um sorteio E eu tava tão certo quando eu decidi Pedir a sua mão foi a maior besteira que eu fiz E inocente eu fui, mas sabia o que estava por vir E mais de cinco mil reais foi o que eu gastei Desde tarde alianças eu me deixei Cacelei a palhaçada toda no cartão E agora eu tô pagando é com a solidão Vou derreter essa aliança, vou tomar tudo de cachaça Pra ver que faça, me desculpa essa dor Cacelei a palhaçada toda no cartão Vou derreter essa aliança, vou tomar tudo de cachaça Pra ver que faça, me desculpa essa dor Eu vou fazer logo quando tudo der Já que eu não tenho mais amor Vou derreter essa aliança, me desculpa essa aliança Já que eu não tenho mais amor Vou derreter essa aliança, me desculpa essa aliança Vou tomar tudo de cachaça pra ver que faça, me desculpa essa dor Eu vou fazer logo quando tudo der Já que eu não tenho mais amor A que eu não tenho mais amor